Como baixar a febre do bebê. Retire o excesso de roupas da criança e mantenha o ambiente bem ventilado, mas sem exposição ao sol. Estimule a criança a ingerir líquidos para garantir sua hidratação. Evite banho gelado. Gera mais desconforto e calafrios. Use água morna. Faça compressas frias no tronco e nos membros usando toalha úmida ou bolsa térmica. Use água, jamais álcool. Evite que a criança fique agitada para não aumentar o metabolismo e a temperatura. Use medicamentos indicados para a redução da febre e para o alívio de dores. O Fica a Dica de hoje é um oferecimento Alivium. Na febre e na dor, uma dose de alívio, outra de cuidado.